Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme estranhou em 2020 é um filme Calibre 9, um filme que tem ação e suspense. Um brilhante advogado de defesa que vive em Milão, na Itália. Fernando tem uma mancha no passado familiar, seu pai foi um implacável mafioso, Fernando tem a enfrentar esse passado em meio a investigações de uma fraude. Calibre 9, um filme de ação e suspense, estreou em 2020, você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, tem uma notícia e filme sério, até a próxima, tchau, curte aí, até a próxima.